E aí pessoal, seja bem-vindo vocês para o canal Céu. Bom, a dúvida de hoje aqui é sobre monetização em vídeos, tá? Vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar o seu like que é extremamente bom, tá bom? Bom, vamos lá. Quem me mandou um e-mail aqui foi a Janaína, tá? Ela criou um canal novo no YouTube. Esse canal já tem mais de um ano. E quando ela criou, precisava das 4 mil horas e mil inscritos. Ela conseguiu atingir os mil inscritos e conseguiu atingir as 4 mil horas agora, tá? Tem mais de um ano que ela fala que conseguiu. Ela gostaria de saber o seguinte. Se ela vai conseguir, tá? Receber algum valor a respeito sobre as visualizações que ela já tem nos vídeos que ela postou assim quando ela fez o canal. Janaína, você não vai receber nada sobre esses vídeos, tá? Ou seja, essas visualizações que você fez quando o seu canal não era monetizado, você não recebe por elas, tá? Você vai receber a partir do momento que o seu canal foi monetizado, tá? Assim, a partir do momento que o YouTube liberou a monetização para o seu canal, você vai receber a partir daquele momento. O que você fizer a partir daquele momento é que você vai ganhar. Ou seja, resumindo, as que você fez desde quando você colocou o primeiro vídeo que foi gerando visualizações para dar as 4 mil horas, você não recebe por ele, não, tá? Você vai receber a partir do momento que o seu canal é monetizado. Aquelas horas que você fez, ficou para trás. A partir daquele momento que foi monetizado, você já vai conseguir receber a partir daquele momento, tá bom? Bom, espero ter clareado um pouco a sua mente, o que você tem entendido. Qualquer coisa, manda e-mail para mim novamente que eu te respondo ao pessoal, tá bom? O vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, se inscreva no outro canal que eu criei, que vai aparecer desse lado, tá? E a gente se vê aqui nesse mesmo canal em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!